Olá, galera do Brasil no Tênis, estou aqui com o Pedro Sakamoto. Boa vitória ontem sobre Rafael Matos. Como é que você avalia a sua participação na partida de ontem? Ontem a partida começou bem difícil, porque os dois estavam um pouco nervosos e não encontrando muito bem o jogo de cada um. E assim que foi passando os games, eu consegui encontrar um ritmo melhor que o dele. E aí, fechando o primeiro set, deu aquela relaxada, ele deu uma relaxada e eu consegui continuar naquela energia e assim fazer o 6-4-6. E sobre o seu próximo confronto contra o Cabeça de Chave 2, seu companheiro de treino, o Thiago Monteiro, como você espera que vai se desenrolar a partida? Essa partida, nós dois nos conhecemos muito bem, né? Porque já treinamos muito juntos, então eu acho que pode sair um belo jogo e cada um vai fazer o possível para encontrar o caminho de sair para a vitória. Mas eu espero que saia aí vitorioso. Brasil no Tênis e no Thiago de Santos.